E aí galera, sejam bem-vindos aí a garagem do TOT, mais um vídeo aí pra vocês. E galera, nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês a instalação dos cabos de alta performance da Melkis, tá galera? De 10mm, que eu vou estar instalando no Celtinha. Pra quem tá acompanhando o canal aí, galera, e quem tá chegando agora, eu tô montando aí o meu projetinho Celta 1.0 Aspro, né? Ele já tem filtro de ar esportivo, desenvolvi uma tomada aqui de ar fria pra ele, tem escape, né? O carro, e eu tô tentando tirar o máximo de pelinho de performance aí nesse motor 1.0 VHCI, né galera? Que já tem uma, original o carro já tem uma performance muito boa, né? Eu tô montando meu projetinho aí galera, tentando extrair o máximo de rendimento, né? Não digo nem de potência, de rendimento desse motorzinho, né? Que é muito bom, né? E no vídeo anterior galera, eu troquei as velas, né? Coloquei as velas originais do carro mesmo. Eu, como eu disse, eu não, nos vídeos anteriores, eu não vou colocar as velas erígios pela grana, né galera? No momento agora eu não tenho grana. Eu acabei colocando as originais porque realmente eu estava precisando trocar as velas do carro, né? Velas e cabo, como vocês podem ver também, os meus cabos também não estão lá aquelas coisas. E é isso aí galera. Sem mais enrolações, vamos estar instalando os cabos aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês aí a instalação. E essa dica também galera, serve aí pra quem quer trocar os cabos originais do carro também, tá? Bom, é isso aí galera. Vamos lá. Primeiramente aqui, ó, o que a gente tem que fazer, ó? Vocês estão vendo aqui que tem a posição na bobina, certo? É bem fácil galera, ó. Vocês pegam, vocês, tá vendo? O primeiro cabo aqui, ó, certo? Ele vai aqui, nesse cilindro aqui. Aí vocês pegam o maior cabo lá e medem, entendeu? Aí vocês medem, ó. Tá vendo que ele vai encaixar certinho, ó. E assim um de cada vez, entendeu? Aí vocês pegam o segundo cabo, vê essa medida aí igual a desse daqui do origem, que tá instalado no carro, pra vocês não se perderem. Aí vocês fazem um de cada vez. Beleza galera? Eu vou, vou tá instalando os cabos aí. E depois eu, vou dar uma partida no carro e vou ver como o carro ficou. Beleza? A gente troca uma ideia aí. Aí galera, terminei aqui a instalação dos cabos de vela de 10mm. Como vocês podem ver aí, ficou bem bacana esteticamente no motor, né? Aí ó, eu coloquei a... Eu coloquei dois enforca-gato aqui, né? Pra deixar retinho os cabos, né? Pra eles não ficarem soltos pra frente, né? Eles mandam, né? Tipo uma borrachinha pra prender, aqui assim. Só que eu achei que ela ia ficar meio estranha, ela escapa, né? Aí eu acabei colocando no original do carro mesmo e eu prendi com o enforca-gato, né? Mas ficou bonito pra caramba. Bom, vou dar uma partida lá pra ver como é que ficou, galera. Nem liguei o carro ainda, né? Nem testei. Vamos ver. Como eu disse aí, galera, no vídeo anterior, eu troquei as velas do carro, né? Eu coloquei as velas originais no carro, não coloquei as Eridions pela questão da grana, né, galera? É bem caro as velas Eridions. Acabei colocando as originais e os cabos de 10mm, né? Como eu já tava precisando trocar mesmo, né? As velas e os cabos, né? Eu optei pelo cabo de 10mm mesmo que vai entrar no... Vai fazer parte aí do meu projeto, né, galera? Do Celta 1.0 Aspra aí, pra quem tá acompanhando o canal. Bom, vamos lá dar uma partida pra ver como é que ficou. Com as velas novas e os cabos de 10mm. Nossa, show de bola. Parece que até melhorou a partida do carro, né? O carro tá pegando até mais liso, né? Vamos ver lá na frente, lá. É, o carro tá gelado, tá, galera? Aí tá meio... tá meio barulhinho, né? Não esquentou ainda, né? Não, mas aparentemente tá lisinho. Não tá dando pipoca, nem nada aqui, né? De bobina, nem nada. Saladinho tudo certinho. A instalação que eu fiz aqui em casa mesmo. Vou deixar ele dar uma esquentada, que eu vou dar uma volta com ele. Pra ver se não tá falhando, né? Que eu achei do rendimento. Mas é isso aí, galera. No próximo vídeo, eu vou fazer um car vlog. Dando um rolezão com ele. Pra ver o que eu achei das velas, tá? Das velas novas, né? Do carro e dos cabos. De 10mm. Pra ver se deu algum rendimento no carro, né? Ver se melhorou aí as respostas na... As acelerações, né? Fazer um comparativo com o que tava no carro, né? Tava com as velas velhas e os cabos antigos, né? Mas com certeza melhorou. Já só pela partida aqui, já vi que ficou melhor. Mas agora é só testando mesmo. Aí eu vou tá falando do meu ponto de vista aí. Beleza, galera? Bom, galera. Vou ficando por aqui. Beleza? Acompanha o canal aí, os próximos episódios. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo aqui pra tá me dando uma força, né? Porque ajuda que vocês me dão no começo do canal aí. Tá se inscrevendo. Tá? Deixa o like aí se o conteúdo for útil pra vocês. Comente. E compartilhe com os amigos. E ative o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo no canal. Beleza, galera? Eu vou... Vou dar uma testada nele agora. Vou dar uma volta aqui no quarteirão pra ver como é que ele tá. E vou ficando por aqui. Beleza, galera? Depois eu faço o próximo vídeo. Vai ser um vídeo mais detalhado aí, dando um rolezão. Pra mostrar pra vocês aí que eu achei aí. Dos cabos de 10mm da Melps. De alta performance, né? E as velas novas aí que eu coloquei no carro. Beleza, galera? Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti